E eu acho que deve... Na minha cabeça, valeria mais a pena fazer Relay. Mas sei lá. Eu joguei muito bem esse game. Joguei muito bem esse game. Mas a boneca dela tá dando pra caralho. O problema é que a Elaine fez, mano. Tem um Draven e ela não fez Relay. Então, eu acho que ela ia conseguir fazer muito mais se ela tivesse feito Relay. É tipo não fazer Liandre pra Brenda? É. Mas assim, não sei, né? Eu não jogo com essa boneca. É o que eu vejo... O que eu penso ser melhor, né? A língua da Annelissa morrendo. A Annelissa não faz Relay? Obrigada, Fractal. Pelos 9. Seria muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. Eu fiquei um dia inteiro procurando onde que tava o botão do Prime. Eles esconderam o botão do Prime. A gente não sabe porquê. A gente não sabe porquê. Não, mulher. Eu falei quando ela morreu no Baron. Ah, tá. Ah, tá. Não foi muito atrás. A Annelissa faz Rabadon, mas de primeiro item? Eu acho que a Zaira Leandre lá e a de terceiro zone a corta curou, algo assim. É, eu não tô vendo muita Zaira, não. Mas esse item eu achei que fazia pra boneca que eu tava mais constante. Ela não luta tão constantemente assim, né? Ganhou? Ai, minha unha quebrou. Obrigada, Vitubirio. Pelos seus 4 meses. Seria muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. Qual tinta usou no cabelo e gasta muito pra manter? Amiga, o meu cabeleireiro ele é colorista. Aí ele prepara a tinta exata que eu quero na hora. Então não tem uma tinta específica, sabe? E eu gasto, gasto bastante dinheiro. Toda vida que eu vou retocar é mais de mil reais. Tem uma hora que vai pelo CD da última carta? Sim, sim. Na dúvida é rosa? Não é rosa. Ah, inclusive deixa eu dar uma soltada no meu cabelo e dei uma amenizada no calor. Muito obrigada, Gabriels. Pelos 8. Seja muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. E os cílios? Eu não faço nada dos meus cílios, não. Eu tô com a gente quanto tempo? Uns 35, 40 em 40 dias. Ele tá grande? Você usa alguma extensão? Não, isso é meu cabelo mesmo. Não, Astra. Leva a foto da yoga pro salmão e fala que é igual. É! 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 É muito caro? Meu Deus, Kartitos. Você é tocado ele de quantos, quantos meses? Eu acabei de falar. De 30 em 40 dias. Você viu o jogo da Laude e da Sentinels ontem? Não, eu não costumo acompanhar nada de Valora, não. Sim, Monteiro. Aí, às vezes, eu vou lá e eu quero ele um pouco mais roxo. Às vezes, um pouco mais vermelho. Depende do que eu tô no mood. Um pouco mais forte a cor. Um pouco mais pastel. Depende do que eu quero. Isso, bane o boneco mesmo. Caralho, velho. Eu só queria jogar de Ruei. Que porra é essa? E quando eu vou lá também, o meu colorista, ele prepara a tinta pra eu levar pra casa. Aí eu retoco em casa. O Ruei tá forte assim? Ah, ele é incômodo, né? Pode tomar banho normalmente? Pode. Que deleite de agonia. Vamos refugir. Não, mas ainda assim, quando eu não tava jogando, tinha muita gente banindo Ruei também. Quando você vai jogando, você vai se acostumando, Monteiro. Ele é bem fácil de jogar. Ele não é difícil, não. Você decorar uma sequência de coisas na escola, sabe? Obrigada, o Gão, pelos três... 5S39! Muito obrigada, amada. Que bonitinho, obrigada. Oi, Vinícius. Mas eu uso as três sunas, tá? Não necessariamente eu uso sempre essa. Dá pra usar essas três. Tô usando essa aqui. Eu... É que eu acho que tem que ter maior cuidado pra manter ele liso? Não, mas eu só seco com o secador. Não faço mais nada. É a Meg na sua blusa? É. Eu literalmente só... Eu só seco com o secador mesmo. Não faço mais nada. Eu não tenho química. Química a mais no cabelo, tipo... É... É, como é o nome? Progressiva. Não tenho nada. Ah, jogar contra a luna é legal. Metirar contra a luna é da hora. Temos um... Temos um Zed. Acabou pra vocês? É. Eu já tô triste, já. Oi, Júlio. Obrigada. Que esse aqui no Amarelo da Skin é a parceria da... Da Ryan. É, o meu cabelo, ele não... Ele sempre foi meio onduladinho, assim, do jeito que tá agora, sabe? Só que depois de tanta química, ele vai ficando mais liso e vai cedendo. Mas eu só seco com o secador. Eu não faço mais nada, não. Mas também, todo boneco ruim pra vocês não é que o Zed é ruim mesmo. O Zed não tem como. O time dele está absurdamente melhor, mano. Só de ter uma Diana e uma Briar já é absurdo. Nossa, tem um Zed e um Mastery, mano. Pelo menos o Mastery é... É main, né? Pelo menos ele é mono. E sim, Diana tá bem forte. Gente, obrigada pelo hype train. Levei um... Quais produtos fossem pra manter seu cabelo saudável? Eu uso os mesmos produtos que o meu colorista usa no salão. Eu uso um shampoo e um hidratante da Joico. Aí eu... Se eu não me engano, os dois é tipo... 400. O pacote, 380. É, acho que é. Porque o... O hidratante, ele é um tubo minúsculo. Não vem quase nada. Meu cabelo é gigante e eu tenho que comprar todo mês. Ele é 230. É muito pequeno a porra do tubo. É muito triste. É... Eu tive um sonho com você. Você estava sentado no escritório. Algo parecido. Onde você assinava um documento. E pra você assinar esse documento, você ficava feliz. Aí quando eu ia falar com você, o sonho acabava. Nossa, Ramine. Se Deus quiser, será alguma coisa boa, viu? Tomara, mano. Nossa. É, amiga. Pra cuidar do meu cabelo, é bem caro. A coloração é rosa. É uma coisa específica. Uma mistura de salão. Não, é mistura de salão. O meu colorista prepara a cor que eu quero na hora. Por exemplo, se eu chegar lá e pedir pra ele que eu quero um rosa mais fechado pro roxo, ele faz. Um rosa com uma cor mais viva. Ele faz, entendeu? Por isso que às vezes você vai entrar aqui e talvez o meu cabelo esteja um pouco mais roxo. Uma cor mais viva. Agora ele já tá bem desbotado. Eu vou lavar essa semana. Tem um cara ali dentro. Eu vou lavar essa semana e aí eu vou retocar. Ele vai estar com a cor mais forte, entendeu? Oi, Barbas. Tudo bem? Gente, ela tem dois metros de cabelo e a antita customizada. Barato não vai ser. Gente, meu cabelo tá enorme. Tipo, isso aqui é muito cabelo. É muito grande. É muito caro. Cuidado no meu cabelo. Mas é simples. Tipo, não dá trabalho. Mas é... Não dá trabalho, mas é caro. Entendeu? É caro. Mas não tem jeito. Tem que investir em produto mesmo. Exato. Quando eu não investi, eu tive corte químico, né? Mas demora muito pra retocar. Eu retocava o meu ruivo. Eu retoco semana sim, semana não. Quanto tempo você retoca? Acho que eu já respondi isso quatro vezes. A raiz, eu retoco de 30 em 30, 40 em 40 dias. Ela tá cegando a cintura? Tá. O meu cabelo era o cabelo mais longo que o meu cabeleireiro fazia. Aí chegou uma menina que ela tava com o cabelo batendo na... Passando da bunda, sabe? Na dobrinha da perna pra batata da perna. Aí o cabelo dela virou o maior. Não, eu perdi. Tem que ter exclamação cabelo. Meu Deus, o meu boneco bugado, cara? Já, eu tinha cabelo curto quando eu tinha cabelo branco. Meu cabelo era curto. Você até quer deixar crescer. Mas não, eu acho que quando eu for da próxima vez eu vou cortar um pouco. Porque tá começando a me atrapalhar já. Tá aquele grande que, tipo, tá muito grande, sabe? Aí eu acho que eu vou cortar, tipo, uns cinco dedinhos. Mas eu tinha, eu tinha cabelo curto. Já tive cabelo... Tipo, aquele... Ai, não sei qual é o nome do corte, hein? Mas é meio boyzinho, sabe? Tem um nome. Já tive cabelo maior do que esse. Eu tive cabelo de todo jeito. Não, não é Chanel. Eu não... Não sei o nome, não. E Tilo Desfém? Sei lá o que é Desfém. A outra Mônica, que era lovinha, lá nas compras, tá? Não é que você tá velha, te amamos. Hã? É, Joãozinho, isso. É, Joãozinho mesmo. Hum, ela não conseguiu entrar. A Eva Nilson... É, ela sabe que ela jogou mal, sabe? Tem dinheiro nesse comentário? Hum, também não. Não sei do que ele tá falando. Desfém são mulheres não tão afeminadas. O que porra é essa, não? Não, Ribeiro, não. Também já tive, Fractão. A gente tá com medo dela? Por quê? Ai, eu não costumo usar muito gloss, não. Eu não sou muito do gloss. Oi, Jimmy. Aqui tá até friozinho. Não tá calor, não, aqui. Aqui tá até friozinho. Não é minha, não. Leona, é meio corcunda. Pô, é que o tamanho do chute que a mulher tá carregando... É pesado, né? Ele tinha visto que você usa. Eu uso vários. Tudo coreano. Vários, vários mesmo. E a sua tá miado. Vários, vários mesmo. Boa. Ai, é muito da hora lanear contra a Morgana. É uma pena que no level 6 a lane é dela, né? Gloss ou um frango frito misterioso. Pra não dizer que eu não uso gloss... Não é um gloss. Mas é um bagulho brilhoso da Dior. Ele é assim, ó. Vem. E aí, ele é caro pra caralho essa merda. Mas ele é muito gostoso. Ele dá um brilhinho. E ficam as partículas de brilho quando ele dá uma secada. É lindo. Eu uso, assim... Muito pouco. Porque essa merda é quase 300 reais, eu acho. Mas é lindo. Tipo, é um negócio com prioridade presente. Assim, sabe? Ele é muito bonito. Mas eu não costumo usar gloss. Não uso tanto, não. O Aleph já apareceu? Já? Morgana ou Leona? Eu falei Morgana? Leona. Depois o level 6 a lane é dela. Isso é o foda. Saiu. Vai, vem. Você usando pra durar 3 anos? É muito caro esse negócio. Não sabia que Thresh counterava a Leona? Counter era. Counter era bastante a Leona. Thresh counter é muito counter de Leona. Mas assim, você tem que ter paciência. Porque quem engaja primeiro perde. Tem que ter paciência pra jogar contra a Leona. É a mesma coisa de Pyke. Você tem que esperar o Pyke hookar pra você hookar o hook do Pyke. Porque o Pyke, na hora que ele hook, o hook dele é muito lento. Porque ele precisa carregar pra ir mais longe, né? O hook do Thresh não. Ele vai no range máximo quando ele usa, mas o Thresh fica parado. Então, tipo assim, normalmente você tem que esperar o Pyke hookar pra você hookar o Pyke. Você tem que jogar na paciência. Mas depois do level 6 a Leona tem muito mais range. E a ult dela é em área. Então, a lane é dela. Depois do level 6 ela ganha. Então, por exemplo, antes do level 6 eu tenho que andar grudado com a Kaiça. Com o meu AD Carry. Por quê? Porque se ela usar o E pra chegar em mim ou nela, tanto faz, a gente vai estar junto. Eu vou conseguir dar o Flay e dar o E pra jogar ela pra longe, entendeu? Quando ela tem a ult, não. Não vou conseguir fazer isso. Aí eu tenho que jogar longe da Leona, entendeu? Eu não posso mais jogar do lado da Kaiça. Não posso. Se a gente jogar junto, a Leona vai ultar nós dois. E eu não vou conseguir tirar a Leona da Kaiça. Entendeu? Essas aqui é muito mais legais em game? Qual? Essa aqui que eu tô usando? Eu adoro esse Chroma, mano. Bom, Esse Chroma constatou a skin, sim. E eu não gosto da skin sem Chroma. Eu acho a skin sem Chroma muito estranha, mas eu adoro esse Chroma. Mas enfim, antes do level 6 é jogar na paciência. Você ganha lane bem fácil contra a Leona. E depois do level 6, antes do level 6 você anda grudado no seu AD Carry pra dar o E no E da Leona. E depois do level 6 você fica levemente mais afastado pra não tomar o ult da Leona junto. E tenta desengajar a Leona com o timing do Q mesmo. Não, é melhor sair. O Thresh encaixa com a categoria de Super e a Playmaker, né? Essa skin é a skin da Fênix. É de time. Ele pega umas bananas no chão. É pena da Fênix, né? Não é banana não. Vou esperar a gola de novo. Vamos. Oi, João. Você fez o que falou nessa última luta? Não é muito difícil, não, jogar contra a Leona. Eu gosto muito de lanear contra a Leona. Ai, sim. O recal da Nami. Essa caté é muito linda. Sim. Os players de Leona também ficam muito sem paciência. É. Pyke, porra. Você vai jogar contra Pyke e você ganha os caras no mental, pô. Toda vida que ele vai hookar, só de você conseguir... Só de você conseguir... Só de você conseguir parar o hook do Pyke, ele já começa a ficar tiltado. Minha skin favorita é na minha coi, hein? Não vou jogar. Não, gente. O Messia não pegou. Ah, é o ângulo, né? Mais um ângulo. Ai, o Chroma branquinho da Koi é muito fofa. Eu gosto dela também. Tava me perguntando se será que nós iremos ver o desfecho da Cinemática da Caixa e da Belvete? Não sei, acho que não. Pera, mas não terminou naquele negócio da Belvete lá? Não ficou meio que, tipo, é aquilo dali, ponto? A única problemática dessa skin é que a minha alma parece muito esse negócio do dragão. Quando cai nesse dragão aqui. Mulher, que medo da Jean que tá no chat e me chamarem de racista. Eu não entendi foi nada, mulher. É, tu tá doida? Enlouqueceu? Mas você é racista? É, então. Por causa do branquinho? Mas o Chroma dela não é branco? Entendi. É o que? É o que? Que comentário são esses? Não sei, mulher. Meu Deus, o flash da Leona. Ai, Eitor, tudo bem? É, eu dei Ignat também, velho, se ela não. Nossa. Ele cagou na cabeça do menino. A Leona, coitada. A pobre, mulher. Ai, Mito, tem o ombriar no jogo? Tem o ombriar no jogo. Vamos abrir a jungle. Pobres almas perdidas. O inimigo foi eliminado. Eu entendi o que ele quis dizer. Mulher, eu não entendi não. Mas calma, amiga. A live aqui é muito tranquila, todo mundo é muito de boa. Só é mentirosa mesmo. Mas tá tudo bem. Fica na paz. Eu acho. Não sei. Implacável. É muito divertido, né? Ai, é muito da hora jogar com ele. Eu upo o E normalmente mesmo de Thresh. Quando é uma lane mais fácil acertar o quê? Upo o quê mesmo? Mas é muito mais fácil acertar o E do que o quê? Normalmente eu upo o E. Mulher, eu não quero... Ué, não consigo pingar. E o dano passivo do África não é o pessoal. Nunca espero o dano. Uhum, eu prefiro muito mais o Power. Tem muita gente que upa a lanterna. Eu não acho que vale tanto a pena. Mas é muito rolê de gameplay também. Se a pessoa prefere o Pato, tá tudo bem. Nossa, que estompe, véi. Tá bem. Você é minha redenção. Não, eu comprei dois. Eu monekaiser? Sim. Comecei a jogar de Thresh quando você jogar. Não vou dizer que sou bom, mas tenho uma Estrela 7. Ai, sobra. Se você jogar lá uns pouquinhos, você vai melhorando, né? Você é bom da noite pro dia também. O tio diz que você parece um dinossauro Rex mexendo no iPad. É que eu jogo no iPad com os dedos. Eu tenho... Eu tenho um tendinite, aí eu não consigo segurar. Meus braços doem. Aí eu jogo assim. A gente mata essa garota? Eu não acho que a gente mata essa menina aqui, não. Não mata ela, não. Eu quero fazer o Barão. Não tem nada pra dar siege nesse jogo. A gente tem um Zed. Você achou das normas de estria? Podre, né? O negócio é horroroso. Oi, Alina. Obrigada, Amora. Pelos 10, seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Não sei, Ramírez. Não faço ideia. Isso aqui, mano. Ainda vai ter esse Maestria? Vai, parece que entra dia 15 no jogo. Caralho! Caralho, a mina foi papocada. A garota sumiu. Eu não quero engajar nesses caras aqui desse jeito, não. Oxi. Vai ter, as Maestrias vão mudar. Vai mudar a aparência, vai mudar como você farma. Vai mudar tudo. É no Zed isso. O vídeo do Shots aqui tá com a hashtag Rui no lugar do R. Não, não tem forma, não. Oi, Yuri. Ele tá sem... Vai ter Maestria? A 10 vai, vai, vai. Vão ter várias agora. Vão ter várias. Licença, amiga. Tem mais. Ih, morri. Caralho, ela untou pra me executar. Caralho, que tá errado, gente. Aí, Guitarn. Aqui, abriu, então. As Maestria Nova tá muito feia, mulher. Se você... A única Maestria bonita é aquela primeirinha. Aquela que tá sem a bola, sem a cor da bola. Aquelas primeiras. Até quando o círculo se fecha, elas são até bonitas. Mas depois disso, elas são podrecas, horrorosendas e feias. Pra mim, as quatro, três, quatro primeiras lá, elas são bem bonitas. Elas são até legais. Mas aquela que começa com aquele... Aquela bola preenchida, não dá. Pois é, essa eu achei bonita. Essa eu achei ok. Essa eu achei passável. A nossa que a gente tem agora é 30 milhões de vezes melhor. Mas essa daí, ela é passável, entendeu? Ela vai morrer. Ela é passável. Mas as outras, elas são horrorosas. Elas são muito feias. Já tenho dificuldade de pegar a Maestria, sai de mais na 10. Tem como esconder a Maestria pra sempre? Mulher, é que tipo assim, é só você não usar o emote. Eu não uso, eu quase nunca mostro Maestria. Pra você ter ideia, eu nem upo Maestria mais. As minhas Maestrias são tudo vermelhas. Aquela primeira, quando fica upada, sabe? Que aí você precisa manualmente upar. Ainda a maioria dos bonecos é tudo isso. Eu não ligo pra Maestria. Mas tipo assim, se você não quiser upar... Aliás, se você não quiser mostrar o emote da Maestria assim, é só você não mostrar. É por isso que querem mexer geral e esquecer. Eu acho que não, amiga. Muita gente usa Maestria no Law ainda. Eu que não uso mesmo. Eu não uso Maestria. Eu não me importo com isso, não. Mas tá um negócio muito feio. Meu Deus, eu achei que ela vinha junto. O Skull que vai a Maestria pra todo boneco? É, então. Agora que ninguém vai usar mesmo porque tá feio? Provavelmente. Tem muita gente que usa Maestria no Law. Muita mesmo. É que eu não ligo pra Maestria. Eu particularmente nunca me importei muito, não. Eu não me importo. Mas assim, eles vão mudar. Porque a galera sempre pedia pra eles fazerem mais Maestria do que a 7. Fazer a Maestria 8, a Maestria 9. E aí, eles quiseram reformular todo o sistema da Maestria. E aí, na cabeça deles, eles falaram. Bom, já que a gente vai ter que reformular a Maestria toda, vamos fazer um ícone novo. E aí, eles resolveram fazer um ícone novo. E eles, na cabeça deles, todo mundo gosta de Star Guardian. E eles se inspiraram nas Star Guardians pra fazer os ícones novos. Entendeu? Mas, ó. Eu não ligo pra Maestria não. Aqui, ó. As Maestrias todas. Eu nem ligo pra isso aqui, não. Nem ligo pra isso, não. Queremos Maestria maior. Mudar tudo e deixar pior. Ok. Pedido aceito. É. Foi basicamente isso. Foi literalmente isso daí. E aí, em vez deles fazerem a continuação do que já tinha, eles resolveram reformular tudo. Porque agora, dentro da aba dos bonecos, vai ter como se fosse um mini passe da Maestria. Que você vai pegando baú, pegando algumas coisas, entendeu? Eles vão fazer mais uma aba de alguma coisa dentro desse cliente. Aí, vai ter... Quando você clica no personagem, por exemplo, eu vou clicar na Nami. Aqui, vai ter um negocinho a mais. Que são as Maestrias, entendeu? Aí, vai ter um passe de Maestria dentro de cada personagem. Aí, você vai upando a Maestria daquele bonequinho específico. Aí, você vai liberando outras coisas. Libera... É... Como é que fala? Título, né? Por exemplo, esse fanático vai liberando mais coisas, entendeu? Como se já não tivesse coisa suficiente dentro dessa merda desse cliente, né? Mas, assim... Vai mudar. Não vai ser mais aquela lá. Não vai ser essa que eu usei. Oi, Dri. Vai ser a nova. Eu gostei muito desse negócio do passe. Me assusta abrir outra aba dentro desse cliente. Mas, eu gostei desse negócio do passe. De você liberando as coisas do boneco. Eu achei isso muito positivo. A única coisa muito negativa que eu achei foi a aparência da Maestria. E, tipo assim... Não adianta nem se vocês pensarem que vai mudar. Porque não vai mudar. Porque essa Maestria era pra ter entrado no começo do ano. E foi adiado. E vai vir agora dia 15 já adiado. Entendeu? E aí... Ou seja, eles já mexeram no que eles achavam que dava pra mexer. Engraçado eles colocarem mais coisa... Mas melhorar o cliente que é bom ou nada? Então. Mas, é isso. E aí, eles vão mudar isso. Será que vão mudar até o som da Maestria? Com certeza vão mudar o som. Será que se ninguém gostar, eles cancelam? Mas, mulher, já foi adiado. Mostra ela pra gente. Alguém me manda aí no Discord. Já foi adiado, amiga. As pessoas já reclamaram. E eles já falaram que vai chegar dia 15 com a sessão nova. Não vai ser cancelado mais. Eles falaram que a Maestria vai ficar daquele jeito. E o que tiver que mexer, eles vão mexer depois. Mas ela vai entrar no jogo daquele jeito. Não tem mais pra onde correr. A Maestria nova é aquela. Ponto final. Entendeu? Entendeu? Eles viram a reclamação e falaram... Foda-se. Basicamente. Porque ela já tinha sido adiada. Entendeu? E vai ficar essa. Não tem o que fazer. E aí, mano, o mais engraçado foi o Ascarinha falando... Ai, eles disseram que todo mundo gosta das Star Guardian. E eles fizeram inspirado nas Star Guardian. E não entenderam porque as pessoas estavam dizendo que era feio. Todo mundo gosta das Star Guardian? Eu não sou todo mundo? Pois é. Tipo, você mexer numa coisa tão importante do Logo, que é a Maestria. Partindo do pressuposto que todo mundo gosta das Star Guardian. É muito feio. Ainda bem que minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo. E tipo assim, as últimas três, quatro Maestrias são todas iguais. Todas iguais. Só muda a cor. Tipo, tem uma asa que em vez de estar colada na bolinha, está meio separada e a cor. Só. Nada mais e nada menos. Depois desse que é o Ultimate da Samira, que todo mundo reclamou e Arash nem ligou. Isso da Maestria também vai ser a mesma coisa? Vai! Porque já foi adiado e não vai mudar. Não vai. Não vai, gente. Eu amo as Star Guardian, mas pô, de referência na Maestria... Eu preferia que fizessem algo inspirado em tecnologia, tipo na natureza, em questão da Maestria. Eu preferia que fosse qualquer outra coisa. Eu preferia que elas fossem diferentes uma da outra. Tipo assim, em design. Não tô dizendo extremamente diferente. Eu tô dizendo, tipo assim... Não fosse só, sei lá, as quatro últimas não fosse uma asa mais aberta e a cor do meio diferente. As três últimas Maestria, não dá pra você diferenciar... Se você bota um filtro fazendo com que ela fique todas as mesmas cor, parece que é tudo igual. Não dá pra diferenciar qual é qual. Não dá. Literalmente não dá. Era pra ser uma de cada região do LOL. Ia ficar muito foda se as Maestrias fossem uma de cada região do LOL. Todo mundo fala isso, Lê. Todo mundo prefere que eles tivessem feito a Maestria melhorar do que já tem. E não fazer algo novo. Porque não foi o que a gente pediu. Ninguém pediu a Maestria nova. Todo mundo pedia pra eles fazerem mais do que já tem. Eu não duvido nada que eles tenham perdido esse arquivo da Maestria velha. E falaram... Bom, já que a gente vai ter que fazer a nova tudo de novo, então vamos fazer assim. Vamos fazer tudo de novo. Porque isso é muito cara de quem perdeu o arquivo. Sabe? Eles vão lá e perderam o arquivo. Aí vão ter que refazer a Maestria 8. Da antiga. E vão ter que fazer tudo do zero. Aí falaram... É, vamos lá. Eu aposto que foi isso. Eu aposto que foi a certeza absoluta que foi isso. Não vai ter que fazer tudo do zero? Na oito? Porque não tem mais o arquivo da sete? Faz logo tudo. Aí copia as três últimas. Eu que tenho... Ah, não, não. Eu não vou dar fila, não, mano. Eu vou esperar. Não duvido que tenha acontecido isso. Eu também não duvido. Isso é muito cara de quem tem que refazer tudo do zero. Alguém mandou no Discord? Não mandaram, que eu não sei cadê. Deixa eu ver se tem aqui no Discord. Aqui, ó. Aqui. Essa daqui tem umas antes dessa daqui. Mas até essa eu gosto. Tipo assim... Até essa daqui pra mim é aceitável. Até essa dali pra mim é aceitável. Depassou dessa? Pra mim é podre. Pra mim é podre. Tipo assim... Essa daqui... Daqui pra cá é horrível. Essas... Essas... Essas três daqui, elas são idênticas. Essa daqui só brilha mais. Não, não se engane. Essa daqui só brilha mais. Mas assim... Até essa daqui, ela é legalzinha. Ela é bonita. Ela parece um troféu. Ela parece um troféu. Ela parece tipo assim... Olha, você ganhou um campeonato. Um troféu. Entendeu? Mas essas daqui... Isso aqui é o Malfite, né? Aqui é a cabeça do Malfite. Aqui é o corpo dele, ó. E a cabeça do Malfite é no meio da barriguinha dele, né? Então tipo assim... É feio. Onde tá a inspiração das Star Guardian? Ah, nessa parte aqui. No brilho do meio. Não. Tem um rolê Star Guardian. Não dá pra dizer que não tem. Tem sim. Tem um rolê Star Guardian. Eu consigo ver. Eu consigo ver um rolê Star Guardian. Ó. Essas daqui... Essas daqui. Até aqui. Tem... Não tem não. Eu consigo ver. Eu consigo ver. Eu consigo ver um rolê Super Star Guardian. Eu consigo. Até aqui é legal. Essas daqui são bonitas. Parece uma patente de jogo. Parece um elo. Não tá feio. Eu gosto dessas daqui. Agora, dessas unhas em diante não dá. Essas unhas em diante não tá. Eu vejo mais cósmico do que Star Guardian. É que Star Guardian tem um negócio meio espaço, né? Então tem uma coisa a ver também. Tem muito algo Star Guardian, eu também acho. Essas bolas coloridas é muito Star Guardian, sim. É muito feio. É muito feio. Tipo, muito feio. É muito feio. É muito Malfit. Isso aqui é a cabeça do Malfit. Aqui, ó. Eles deveriam ter mantido esse padrão das três primeiras. Ou pulado direto pra última depois delas. Ai, não sei. Eu não gosto de nenhuma. Eu não gosto de nenhuma. Nenhuma dessas. Nenhuma. Nenhuma. Pra mim, essas três aqui, elas são iguais. Iguais. Tipo, se a única diferença dessas três, é que a asinha aqui do lado, ela vai abrindo cada vez mais. Tipo, essa asinha tá fechada. Aí aqui ela abre só em cima. E aqui ela abre embaixo. Olha a diferença disso. Tipo, olha a diferença disso. Não tem diferença nenhuma. Aqui a asa tá fechada. Aqui a asa tá fechada. Aqui abre um pouco mais e aqui abre tudo. Gente, é uma merda. É muito ruim. E aí é isso. Essa é a nova maestria. Uma pergunta. Os pontos de maestria vão zerar? Não vão. Não vão, não. É muito feio. Não tem como. Tipo, faça um detalhe da maestria. Aí ele fez um detalhe da asa fechada. Aí ela fazendo assim, ela assim. Uau! Impossível, mano. Mas eu gosto. Eu gosto dessas quatro primeiras aqui. Elas são bonitinhas. Agora o resto não dá. O resto pra mim não dá. Quando que entra essa bomba? Dia 15. Uma sazão nova. Um tentor encara sua obra de frente. Se eles zerassem um ponto de maestria, eu ia tacar fogo na Riot. Iam. Meu Deus, iam. Não, eles não vão zerar. A vermelha eu achei da hora. Mas pra que essa bola gigante? Eu não sei. A sazão termina quando? Dia 14. É, o Malphite Estrela Negra com o Chroma. Gostei não. Se tivesse a opção de tipo, quem gostou da nova fica. Quem não gostou tem a opção pra usar a antiga, sabe? Pô, mulher. Mas aí ia manter cada vez mais coisa dentro desse jogo. Eles já vão ter que ir fazer uma nova aba dentro do cliente pra cada boneco. Entende só. Cada personagem do LOL, quando você clica no boneco, vai ter uma aba com dentro. Quando você clica no boneco, lá vai ter uma aba nova pra cada personagem. E cada personagem vai ter um passe de maestria. Entendeu? Vocês tem noção do tanto de coisa que vai ser adicionada dentro desse cliente? Cada personagem... E detalhe, tá? A aba é cheia de efeito e a aba é linda. A aba realmente ficou bonita e eu gostei dessa ideia de adicionar essa aba. Tipo, de adicionar esse passe. Mas a aba me preocupa. Cada personagem vai ter uma aba com esse passe de maestria. Cada boneco. Eles vão vender um passe de maestria? Não, esse passe é do boneco. O passe de maestria é do boneco. Aí lá você vai pegar título do personagem. Sei lá, vai pegar um título chamado Huey. Sei lá. A tinta ácida. Aí você vai ter que, com tanto de maestria, pegar esse título. Entendeu? Tem foto da aba? Ai, deve ter no Discord. A gente conversou sobre isso um tempo atrás. Alguém tem que procurar. Eu não sei onde é que tá. É, a tinta depressiva. Aí vai ter, tipo, muito baú. Vai ter mais baú. Não vai ser só um baú por vez. Vão ter vários baús. Vai ter... Acho que vai ter ícone. Vai ter esses títulos, né? Fanático e tal. Mas cada boneco vai ter uma aba. Tem mais de 160 personagens no jogo. Aí é foda. Não consigo nem usar o que tem no cliente de agora. E os caras querem adicionar mais coisa. Pois é. E o Vanguard vai entrar agora. Se eu não me engano. Não é dia 1, é dia 15 também. Tudo isso vindo junto do LoL com o Vanguard. Exato. Não, então, Lopes. Esse negócio, apesar da aba me assustar, esse negócio do passe, eu achei uma ideia muito legal. Me assusta, mas eu achei uma ideia muito legal. Agora o modelo da maestria é podre. O modelo da maestria é uma merda. É uma merda. A cada coisa que adiciona no cliente me preocupa horrores, pois é. É, o título é sobre o personagem, Gustavo. Os títulos, eles são específicos dos bonecos. Eles mexendo na maestria, sendo que eles nem arrumam esse cliente. É, e ficam enchendo cada vez mais de coisa, né? Pode ser que dentro do jogo fique mais bonito. Ai, mulher, eu não acho não. Eu acho que vai ficar horrível de qualquer forma. Eu não tenho cenas de zão eu também, não. Eu acho que vai ficar feio, e é isso, mano. Eu não tenho fé nenhuma que essa maestria vai ficar bonita. Pra mim é tudo horroroso. Menos aquelas quatro primeiras. Aquelas quatro primeiras eu acho até legal, né? Como falei. Falam como se o Vanguard fosse o Leviatã. Calma, também é ruim, mas nem tanto. É, amiga. O Vanguard, ele é muito pesado. O Vanguard é muito pesado. Eu nunca esqueço da época que tinham Garotas Mágicas. A coitada da Luma foi tentar jogar Valorant com a gente. Ela instalou o Valorant, instalou o Vanguard, e ela não conseguia mais mexer no teclado dela. E aconteceu a mesma coisa com o Daniel. O mouse e o teclado dele não funcionavam mais. Eles ficaram sem mexer. E aí eles tiveram que desinstalar o Vanguard e o Valorant pra conseguir mexer no mouse no teclado dele de novo. O meu também desconfigurou tudo. Pois é. Então, sei lá, o Vanguard, ele é pesado, gente. Não é tão simples, infelizmente. Ainda mais um programa que fica dentro da BIOS do PC. Os Eternos vão sair? Não, vai ficar lá também. Acho que eu não precisava do meu heal, não. Mas sei lá, né? Melhor usar. E a Rant quer colocar esse treco no cliente do LoL, mas já vai estar, né, gente? Tem vídeo de quem já tá com o Vanguard, o jogo travando pra caralho. A pessoa até fechou o Vanguard, normalizou até ele ativar de volta. Olha isso. Igual a situação é que tu pega o Ruei Super... Mulher, eu tô pegando em qualquer lugar. Eu só quero jogar de Ruei mesmo, então eu tô só pegando ele. Por exemplo, contra esse boneco aqui, eu pegaria Trash. É da hora jogar contra... contra... parte de Trash. Mas eu tô só afim de jogar de Ruei mesmo. O Vanguard ajuda a desligar meu fone, meu mouse. Olha isso. Se passar, ela estará pegando. É, por enquanto sim. Vou seguir o exemplo mesmo. Igual a situação, todas. É, em situação quando não banem. Será que depois de mais 15 anos de jogo, ainda é burrice ter a esperança de algum dia que o jogo melhore? Não, só quando eles já fizerem o jogo do zero mesmo. Melhorar não vai, não. Qual será? O que sobreviverá? Até minhas pegadas já desapareceram. Então, sei lá. Não sei se eles vão conseguir... Sei lá, mano. Dar uma melhorada no jogo, não sei, mano. Boa. Mas a Blizzard sabe otimizar o jogo, né, amiga? Ou a Riot, não. Eles só vão refazer o jogo quando eles estiverem à beira da falência e for o último recurso, provavelmente. Mulher, eu não consigo fazer isso aí, não. Não vou me tacar na frente do pai que eu não sou burro. Esse vingão vai ser obrigatório, vai. É o anti-cheat do jogo. Tá, o Caim tá aqui. Sem dispossão pra andar rápido, né, mulher? Vou sair correndo. Opa, mitei sem querer. Sei lá, pra mim eles deveriam estar em segundo plano refazendo esse cliente desse jogo. Do zero. Porque eles só vão adicionando, 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 adicionando coisa e é isso. Põe, Luque. Vai ter a segunda temporada agora, né? Mulher. Ele errou ainda. Eu acho muito chato isso de todas as temporadas dando LOL. O LOL tem três agora. A segunda temporada tava falando de Arcane. Não entendi, não. Mas eu acho que teve um papo sobre isso que teria que ter duas equipes e eles não querem isso porque fica num loop infinito. É. Quem se fode é a gente jogando o jogo. Vai ter skin vitoriosa? Vitoriosa? Do Kog'Maw e da Sona, né? Com o coração. Porque ficaram em uma equipe pra tentar arrumar o cliente atual e outra pra arrumar o novo cliente como o jogo tá sempre em atualização fica um ciclo vitorioso e não chega ao fim. É, mas aí eles têm que... Eles têm que ajeitar alguma coisa. Você é mono? Não. Alguma coisa tem que ser feita. Eu vou largar tudo pro... Foda-se! Essa merda! Eu tô com medo de descer aqui. Me reclamar do LoL também ou é o Askarin? Aí, ó. Todas as informações que eu falei veio do Askarin aí, ó. E que Ana... Então, eles precisam fazer igual ao... Eu acho que tacar o Foda-se no LoL e lançar uma versão nova. Eu também acho. Amiga. Caralho, mano. Eu fui muito louca agora. Eu não consigo ajudar esse menino aí, não. Fonte? Aska? É, eu confio nas coisas que ele fala. Qual é o item que eu faço? Ih, eu tinha esquecido. Embrisa de tanque? É, eu sou o Rui Frontline. Eles só vão fazer esse mendito client quando esse treco der um problema bem grande. Eu também acho. Quando esse treco der um problema bem grandão a ponto da galera não conseguir abrir mais nem o jogo, aí vai dar merda. E aí vai dar uma merda colossal. Já não deu a ponto da galera não conseguir abrir o jogo, não. Pô, não adianta eu tentar guardar lá. A menina tá top. Quando isso vai acontecer eu não sei, não. Não acho que tá muito longe de acontecer. Olha, depois deles agora vão adicionar 139 páginas nas abas do boneco. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Não dá pra bater, não. Com o Vanguard mais 200 páginas novas. Eu escolho a bondade. não sei, Mimí. Boa pergunta. Eu quero ver o cliente aguentar 4 meses de arena junto do modo novo no meio do ano mais Vanguard mais maestria. Eu também. ele deu a volta. Eu acho que ele desceu, não. E aí, a gente tá indo embora? Ele subiu. Eu quero ver também isso aí, viu? O QR Code não tá disponível pra donante? Tá sim, mulher. Tá normal. Às vezes ele dá uma bugadinha, mas ele tá normal. Alguém tenta abrir o QR Code aí? Deram donante agora há pouco. O Gound deu 5,39. Tem, tem o modo PV. Ele subiu. Daniel! Não sei, fera. Queria tentar jogar. Não sei, fera. Queria tentar jogar. o QR Code. O QR Code. Olha ali dali. E aí, olha ali dali. Tá bom Você vai jogar aquele jogo de luta do LoL? Amiga, a gente vai tentar, né? Eu tenho entendimento, eu não sei se eu consigo Ela ficou muito triste agora de ter morrido? Ah, não, tá tudo bem Muito obrigada, Felipe, pelos 5 reais Aí, ó Tá funcionando, mulher Deu certo Obrigada, Felipe, pelos 5 reais Era só pra abrir o negócio Obrigada pelo dinheiro Obrigada, então, pelos 2 reais Oi, raposa Você não, o pai Ah, tá, não, ele deve ter ficado triste Peguei arlequino, boa O cara usou o destacado pra te matar Ah, é É, posso fazer nada, meu Deixa ele fazer Aí, arlequim Vencedores, vencedores Sua equipe destruiu Caralho, pessoal, tá putando Não tô conseguindo? Pois é, tá de boa Tá normal Tá de boa Qualquer coisa Alguém dá exclamação Pix e manda o link do Pix lá no chat do YouTube? Por favor É uma pena, né Eu acho que dá pra mandar link lá Peraí, qual coisa eu pego aqui? Obrigada, mano Aí, ó Mandei aí, ó Ver se vai Deixa eu ver se é esse mesmo Não, tá errado o link Deixa eu ajeitar o link O céu não é azul E a grama não é verde A natureza tem tonalidades Além do que enxergamos Ué, tá certo Por que que tá bugado? Aí, ó Pronto O inimigo foi eliminado É, o link do exclamação Pix lá com dois R Mas eu fui no link do... Eu fui no... Eita Eu fui no link do bot Eu acho que tava certo Vê se com o link vai Nossa Eu não sabia que tinha um pego, não Eu não tenho Ranger, não Não, eu ia flechar Não consegui flechar Aí, muito obrigada Pedro pelos dois reais É nóis, menina Obrigado Você corta a cura? Agora foi Vamos ver que a cura já fez durante uma hora Tá certo o comando? Ah, agora tá certo Por que tinha saído com dois R? Que bote louca Aí, você foi muito Brincalhão, né Aí, você foi muito Brincalhões Eu não entendi Eu acho essa boneca muito Mais ou menos Brincalhões Brincalhões O que é que é? Sem jeito foi nada. Obrigada, Kenna, pelos três reais! Ih, mulher, tu não escreveu nada! Ele parou! Vai lá. Meu Deus, ele batendo, errando, errando não, cancelando. Ai, colhe o senha. Ai, colhe o senha. Ele ficou parado de novo. Olha o senha. Mano, esse boneco é muito divertido de jogar. Eu lembro de você falando uma vez que tinha medo de começar a jogar de Thread, porque achava que não ia conseguir jogar com o boneco. E aí, concordando com o Coulter, ele disse pra você tentar. O que fez você superar esse medo? Tentar. Literalmente tentar. Tentar saber que se eu errar, eu vou errar. E se eu não errar, eu nunca vou melhorar. O famoso quer saber? Foda-se. O rei gasta muita mana. Ele gasta muita mana porque eu jogo muito skill. Chega o momento do jogo que eu viro uma, sei lá, uma metralhadora de skill, mano. E aí, eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar. Foda-se. 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 É muito o jogo. Tá bem. Enquanto a meia sola depois de ter passado 10 anos na prisão, foi. Eu vou fazer esse. Acho que eu gosto mais desse item. Acho mais divertido ver o Akurin explodindo. Eu sou desse. Não tem ninguém fazendo armadura, mas... Esse item é tão lindinho. É mó divertido ver a prozinha explodindo. Não tem ninguém fazendo armadura. Quando alguém se despedaça... Eu junto os cargos. Ali tem um pão atrás, né? Vamos lá. Vamos lá. É sério que ela foi exceção? Ok. Wow. Com licença, gente, eu posso dar o GG aqui em paz? Bem tranquila. Bem na paz, na tranquilidade, pra dar GG. A Fiori ia dar uma sentada na skill? Eu não entendi porque ela fez aquilo e gastou o negócio dela achando que ela ia stunar alguém. Ela é burra? Não sei lá, acho que ela só tinha desistido do game mesmo. Tipo, olhou e falou, foda-se essa merda desse game. Parece que quando o Rei foi lançado, ele já pegou e trouxe Smolden, né? Não demorou nada. É, mais ou menos. Foi bem próximo um do outro. Aqui foi o último boneco e o primeiro boneco do ano também, né? Tem esse momento aí da virada do ano, mas ainda sempre é muito longe um do outro. Eu quero ver como vai ser essa coelha do top aí. Ela não vai ser nem um pouco sexualizada. Bem pouquinho que ela vai ser. Furry não. O que ele vai ser? A coelha do top? É! Vai ser uma lutadora do top, porque ela é uma... Uma... Vastaya. Acho que é uma Vastayesa. E aí ela vai ser... É Yordle, não? Não. Ela é uma Vastayesa, se eu não me engano. É, tem o próximo personagem que vai lançar. Agora, qual? Quando que é? Não sei, não. Deve ser problema. É, sai, sei lá. Não sei. Vastaya é vulgo furry mágico? É. Ela deve ir no meio do ano com o evento do meio do ano, provavelmente. A Medarda é pro final, começo do próximo ano. É só pra Arken nisso. Ah, e a irmã Foca. Eu queria a irmã Foca. Queria. Mais um campeão que vai ter dash? Não tenha dúvida. Mais um campeão que vai ter dash. Gente, lembrando pra vocês que amanhã segunda-feira tem live, tá? Normalmente é minha folga, mas eu vou streamar amanhã. Eu não stremei na quinta, aí amanhã segunda-feira tem live. Ela vai pular é uma coelha justa. E depois da Vastaya vai ter um mago midi que tem uma imagem em relação a ele. Outro mago midi? Nossa, outro? Ah, eu espero que essa... Não vou jogar, né? Mas seria legal se essa coelha fosse igual à Tsarina do Pokémon Unite. A gameplay da Tsarina era muito da hora. Era muito divertido jogar com ela. E ela era forte pra caralho. Ela era roubadíssima? Uhum. Ela não era a Piki Riven, a Tsarina? É que ela não usava arma, né? Ela era... Ela era uma lutadora mesmo. A Tsarina, ela é murro, chute, soco. Ela era literalmente porradaria. Ela é uma vibe meio camilha, assim. Mais ou menos. Mas a Tsarina era muito divertida, velho. Oi, tidinha. Eu ia perguntar ontem se ia ter live segunda, mas não perguntei porque só achei que você repunha quando não faz fim de semana. Não, não vai ter. É, a Tsarina curava muito também. Curava bastante. Eu amo que o ruim a Sylvia é um do LOL. é, mais ou menos. Meu Deus, eu tenho uma Vayne. Então, tá bom. Essa foi a escolha dele. Ele viu tudo e falou o Vayne. Vamos de Vayne, então. que preguiça. Eita. Ai, gente, eu tô tão animada pro CCC. Tão animada pro CCC. E a Liz, que veio no meu Instagram falar, ou no meu WhatsApp falar assim, você vai, quando sair as novas skins do Valorant, você vai jogar, você vai instalar o jogo e jogar comigo sim. Aí eu falei, amiga, o que que te faz achar que eu vou comprar o bundle novo do Valorant, sendo que eu não jogo o jogo? Aí eu falei, meu Valorant, eu tenho ele instalado, mas eu nem atualizado tenho o jogo. Aí eu falei, você acha mesmo que eu vou gastar 300 reais de um bundle de um jogo que eu não jogo? Uhum, Liz. Com certeza. Oi, Jôs. Oi, Nath. Eu falei, vou sim, Liz. Pode esperar que eu vou. Deu vontade de falar, aqui quem que vai me dar? É você? É você que vai me dar o bundle? Não vou. Não vou estar gastando 300 reais num bundle do Valorant, não vou estar comprando. Ali se encontra em... Não vai estar funcionando, não vai estar acontecendo, não vai ter tendo nada. Esse convite não é opcional, é obrigação. Eu ainda falei, velho, se você quiser jogar de vez em quando, eu ainda jogo e tal, mas não vou comprar essa porra de skin, não. Eu não. Se a Liz insistir mais um pouco, você joga com ela sem comprar o bundle? É, é. Eu falei, eu vou nada. Obrigada, Diego, pelos 15, seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Pô, um negócio mó caro, eu nem jogo, chupo. Mas é que a Pob, né, ela joga sozinha a Valor na maioria das vezes. Toda vida que eu abro a live ela tá jogando só. é que eu não... Aí, sei lá, eu não tenho mais vontade de... Não, Felipe, não gostei. Eu não tenho mais vontade de jogar a Valor ou não, mas sei lá, se ela quiser, eu jogo com ela de vez em quando. É, ela joga, exato. Mas é um... Não, a skin tá muito bonita, a skin tá absurdamente linda. O subfé foi sim, obrigada, Diego, pelo seu recebe. As skins ficaram lindíssimas, mas assim, eu olho pra skin e falo, caralho, linda. Aí eu lembro que o bundle custa 300 reais e depois eu lembro que o jogo que eu vou estar gastando 300 reais é o Valor. Aí eu desisto completamente, entendeu? Mas é o que eu falei pra ela, eu falei que eu jogo de vez em quando, não tem problema de jogar de vez em quando, não. Não vou jogar sempre, mas de vez em quando eu jogo. Eu me passei se eu joguei, não. Ah, eu achei todas muito bonitas. As skins estão lindíssimas. Ela vai matar ele, eu acho. Matou. Ela não matou. Ele flushou. Ela chegou. Entendi, foi nada. A skin da arma no Valor é gacha? Não. Não é, não. Aí o que eu também tá na roxinha? Tô sim, exclamação, AMS. O que ela tá pingando na runa dela? Eu não sei por que ela tá pegando na runa dela. Tá com a runa errada? O que eu tô achando que tem alguém aqui? O que eu tô achando que tem alguém aqui? que ela queria? Ela queria estar de pressa de ataque, hein? Mas ela... hã? Vamos, eu tô de rio. Eu tenho um rio. ué, o que eu tô achando? É um rio. Não, ela tá de pressa de ataque. Não entendi, não. É foda, né, amiga? É difícil de dizer nação. Eu sei ao contrário do que eu disse? Ela queria estar de letal? Ah! Tá. Ah, tá. Ah, tudo bem. Mal sabe ela que você não tem um chat. acha, ah, mas ela pinga, né? Acho que ela digitou, não. Eu só não tô entendendo porque ela não tá conseguindo desviar de absolutamente nada. Ela assim, desviar do quê? Daí uma é meio chato. É, ok. Mas assim, ela não consegue desviar de um negócio em linha reta? Tá tão difícil, assim, desviar de algo em linha reta. Não é tão difícil, assim. Não é. Não, não dá pra... Não, não dá pra... Tá bom. Uma pinga ali atrás. Em defesa dela, hoje em dia, tem 50% chance do boss deles ter um script. Entendi. Mas eu tô conseguindo desviar do negócio da... da série. Minha reta! Por que é tão difícil? Nada é simples. Feito preto no branco. Ai, mano. Meu Deus, mano. Muito de besteira. Era pra eu ter jogado aqui em Insta. Eu não achei que ela ia ter range, não. Não, mas a Halena aqui já acabou, né? Tem mágo que tá fazendo. Tá saindo das cinzas. Tá saindo das cinzas. Aí eu me tava... Tava fora da menina. Ela deu um conden na outra. Ai, mano, que negócio feio. Para o B dela. Para o B dela. Oi, bronze. Para o B dela. Para o B dela, velho. Ah. Tá. Tá. Eu não posso jogar nessa lane, não. Eu vou ter que sair. Vamos dar pra esse jeito que tem as gafas, não. Eu queria só pegar meu level 6. Não dá pra agancar a Kali porque o cara tá debaixo da torre. Dá uma tretada aí. Dá uma tretada aí. O Vayne morreu de novo. Toda marca precisa de significado. Ai, ai. Eles vão, dragão. Vai ver o filme da Zendaya? Não sei. Não sei qual é o filme da Zendaya. Para fazer ruim e sup você foca no dano do quê? É. Não precisa focar nessa habilidade de Sophie, não. Alô, fera. Duna parte 2? Ainda não assisti, não. Tá. Eu não vou pincar aqui porque senão... Challengers? Não sei o que mais. Eu não vou... Não vou pincar ali, não. Porque... Por que o E? Por que o E o que? Eu me perdi, desculpa. Ah, eu sempre foco o E. Ah, não. Eu não foco o E, não. Eu foco o que mesmo? Eu prefiro dar dano. Ei, Rafa. Não, eu não sei que filme é esse aí não, mano. Eu vou dar B aqui. Eu quero assistir o do parte 2, mas não vi ainda. Morreu. Ela vai jogar o bagulho aqui. Ai, graças a Deus, saiu de novo. Não, eu não vou comprar a vista, não. Eu vou fazer corta-cura. Corta-cura vai ser bom nesse jogo. Eu, principalmente, tenho agora. Tentar ficar aqui só pra fazer corpo na lane mesmo, até a Irelia chegar. Não quero farmar nem nada, não. Porque se eu for o bot, eu vou só tomar a dive da Lodge 2. Não tem pra quê, não. Ah, não é pra puxar? Caiu. É até melhor a Vayne farmando solo lá. Eu vou só deixar guardado mesmo. Elas vão sair. Eu não quero voltar lá, não. Calma, eu tô só passando só. Eu não quero voltar lá. Ah, normal, Kai. Você esperava que nesse jogo não tivesse isso? Eles foram muito deep, hein? Ah, amiga. Sortei os seus eflips pra mim? Ah, tá. Só me dá o valor dele que eu te sorteio. Deixa eu pegar um goldzinho. Meu item. Nossa. Muito difícil jogar de Vayne. Não, não, não. É bem de boa. Eu tô indo embora já. Fala, meu Deus do céu. Quanto para que ia ficar me pingando. Agora, quando tu quer ajuda, tu pede minha ajuda da sua filha da puta com nojenta, feia, burra. Isso é o Leo que a tela dobra? É. É. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Ele é bom? É. Quando ela não percebeu que não tem onde eu ficar. Oi, Eric. Não tem mais lane. Não tem mais onde ficar, velho. Não tem mais rota. Não tem mais lane. Ela não tá percebendo isso. não tem mais lane. O Lucinho tá fazendo a jungle. Não dá pra rotar com uma pessoa que não tá fazendo nada. Obrigada, Erick Quantas vezes ele vai fazer isso? E ela já teria morrido se você não tivesse ali? É louca Ah, não vou ficar mid não, que se for não é difícil matar essa menina aí Nossa, que eu peguei aqui um Eu só não ajudo esse querido Porque eu não tenho mana Porque senão eu ficaria para ajudá-lo A Fiora flechou, né? Ah, ele não tá ali Eu vou embora então Ele ia mais ficar aqui para dar um coverzinho Caso ela precisasse Qual é essa daí? A do... A... Oxi Aquela bala? Sempre esqueci o nome dessa runa Não sei se a galera usa essa runa para ele Da varinha amarelinha Esqueci o nome Ai, eu não sei qual é Sem justiça Não sei se a galera usa Minha azul foi eliminada Sua torre foi destruída Que garota sem noção Que garota sem noção, velho Porra, mas aí eu tenho que acertar tudo isso em nada? Como é que eu me mato aí? É a única forma de matar? Ah Ai, ai Dá bem Eu não entendi não Por que que a Vayne fez aquilo Mas eu Não tô sentindo muito A segurança do jogo aqui, não Eu Eu acho que a gente vai perder isso aqui Eu tenho essa Essa sensação Dentro de mim Caralho, mina fominha da porra Tá tudo tanto de tempo Ah, é foda Ah, é foda Foda Muito obrigada, Camille, pelos 9, seria muito bem-vinda de volta Obrigada pelo seu apoio Ah, é muito boa Ah, Vanny morreu Ai, é muito jumenta Era só ela ter vindo pra onde eu estava vindo, né? Ela não quis É ela que opta pra andar por onde ela vai, né? O mouse é dela, não sei o meu Ou sei lá, o que ela usa pra jogar o jogo, né? Não é que ela joga dando cabeçada No teclado só E é isso A obsessão Não tem seus olhos abertos Eu acho que esse menino, ele vai banir ruim no próximo game Acho que ele não deixa mais esse boneco passar Juro pro Deus O que é isso? 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 Ele não mata ela, eles não vão matar ela, eu não consigo matar ela não! Então, mas só aceitar que perdeu, mano. Ninguém chega nela? Eu tinha chegado, né? Eu esderei ela debaixo da torre. Mas não adianta não. Essa Vayne é horrível. Essa Irelia é pior ainda. É só deixar o cara ganhar o jogo dele. Tão mais simples. Tipo, eu sou um ruim, né? Eu não faço milagre. Mesmo se eu tivesse de Thresh, eu não faria esse milagre, hein? Ela tem muita move speed. Eu não ia conseguir dar CC nela o suficiente pra parar ela. Mas só dessa Vayne, ser o que ela é, jogar o que ela joga... A gente já não ia ganhar esse jogo aqui, não. Porque a Pob é ruim, mano. Morrer daquele jeito ali, em level 2, 3... Não, mano. Alô, Aquila? Quando eu vi que ela pegou... Quando eu vi que ela pegou Vayne... Eu já me assustei ali. Ai, ai. Ocupada pingando a runa? Eu acho que ela entrou no jogo tiltada só porque ela tava com a runa errada. Não duvido nada. Preciso fechar duas provas pra não ir pra final? Quem acredita em milagres? Nem quem, né? Nem tu. Nossa, mas sei lá. Perder um V1 com um boneco AP, uma Vayne com a Yumi fora da menina é sacanagem. Aconteceu comigo uma vez? É, uma segunda não vai acontecer, né, fia? A segunda não vai estar existindo. Um ar não cai... Exatamente. Exatamente. E aí 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 O Samuel, faz um favor pra mim. Ah, pronto. Não precisa fazer um favor, não. Ah, mano, pegaram o meu boneco. Ai, velho. Ah, eu não quero que tá não. Dá dodge, dá dodge, dá dodge. Ele deu dodge, ele deu dodge. Ele não quer jogar com o Senguia de Django. Deram um dodge, deram um dodge. O cara escreveu um Deus me livre. Ah, eu não quero que tá não. Ah, eu não quero que tá não. Ué, nada. O Samuel, tu te cuida pra não te dar banda do YouTube, viu? Tu stalkei, achei teu Insta. Ah tá, não é pra mim. Digita bebezoca mais uma vez, pra tu ver se eu não te sumo de todas as lives. Vai ser obrigado a parar de digitar isso sim. Ok. Como é o nome? E ele não vai de Ruei, né? Ele não vai tá jogando de Ruei, infelizmente. Vem aí, Rico. Ele não vai tá jogando não. Ele vai banir, ele vai ter que banir. Eu vou pegar primeiro. Infelizmente, ele não vai tá pegando o boneco, mano. É, ele baniu o Catarina, né? Cara, é uma pena, né? Não posso fazer nada se eu quero jogar com o boneco também. Ficou Lux. Tá aí, ótimo. Lux é bom pra caralho. A briga pelo boneco. Ah não, ele vai de Ezreal. É o Singed Jungle ali, viu? Esse Singed é jungler, provavelmente. Quitaram. Tava na fila dele. Oi, Coco. Eu bebi agora. Bebi mais. É que você não tá vendo. Eu tô com o gato na frente, mas eu bebi. Ezreal Jungle? Não, ele trocou com o cara que tava The Carry. Ele trocou com o cara que tava The Carry. É trash em Smolder. É trash em Smolder. Ô, mano, eu quero a skin nova pro ruim. A coitada da Lux queria ir de ruim. Ai, mas coitada de mim, eu também queria ir de ruim. Tomou na ruim, praticamente. Só não tomou na agora porque banem, né? Ou pegam. Mas ele é ótimo no de Lux. Eu tenho certeza absoluta que ele é muito bom no Lux. O Chaco está de Heal e Ignite. Chaco, Smite. Ah, meu. Eu queria muito o Ruim e Corte das Fadas. É uma Lux de TP? É, as Lux estão usando tudo TP mesmo. Fica só pra mim. Baby. I'll just be going on. Ruim e Corte das Fadas? O que que é isso? Nossa, sim. Poderia ter uma skin dos dois. Do Ruim e do Din. Ficaria muito legal. Meu B, se estourasse tivesse aí os efeitos das cortes das Fadas... Vai me parece pra puta que pare, mas tem muito efeito mesmo. É, não. Essa é a guia de top mesmo. É, a lua nevada ficaria muito parecida com essa. Comprei esse aplicativo de wallpaper, a menina rodou no PC, mas alguns wallpapers não rodam. É, ele é muito pesado. Tem um wallpaper que tá em 4K, você tem que mudar a qualidade dele. O ex-trela negra, que ele é da hora. O ex-bondre milho, ninguém aguenta mais a única skin dele. Pior, né? Acho que o milho nessa situação ainda é pior, porque o milho lançou tem o quê? 6 anos? O boneco já vai ficar velho. Era uma criança, ficou velho, já vai morrer. Vai nascer os filhos dele, crescer e não tem skin. Ai, eu acho a skin do Smolder muito estranha. Eu acho muito feia. Alô, Samanta, é mais. Ah, mas o Smolder lançou quase no mesmo tempo que o Rui, hein, mulher? O Smolder lançou o quê? Em fevereiro, mais ou menos? O Rui lançou em novembro, final de novembro. É capaz do Zillian ganhar skin e o milho, não? Ah, eu quero também, meu vovozinho. Mas a skin do Smolder veio muito, muito mais ou menos. Meu Deus. Meu Deus. Chegou a notificação de Donate? Chegou sim, chegou sim, amiga. Obrigada. Nossa, foi olhar que tem um tempinho. Só tem que ir. Eu tenho que ter um pouco de calma nessa lane aqui, que esse cara não é minha daqui. Ah, não é? Não. Tá, ele gastou o Ignite. O Ezreal não gastou nada, tá? Ótimo. Você faz só a penho? Faz só a penho. Level 2 do Thresh é absurdo? É, ele dá mais dano que a maioria dos AD que eu acho, só não do Draven. Ou machado. Sem o machado, ele dá. Mas eu também tenho muita range, né? Não custou porque eu vim fazendo AP. Eu jogo de Xerath também. Xerath eu faço a penho. Zillion, tô fazendo AP também. Mas dá pra fazer as duas builds. Vejo a cor da sua aura. Pode imaginar. Não entendi nada. Eu sempre serei um aprendiz do... Eu não sei por que as pessoas não ritam. Tipo, pra atirar o ar. Não entendi nada. Eu tomei esse linguagem. Desculpa, cobre todas as nossas camadas. Que aço. O Howie. Que você não faz Morgana AP? Porque a Morgana não é um boneco que dá dano, né? Tá dando na poça da Morgana? Pra quê? Não vale a pena, não. E esse gato na tela? Resgataram. Já estou tentando de tirar. E sempre que vocês acharem alguma coisa estranha na tela, é que o pessoal da Twitch resgatou. Se a minha voz estiver estranha, o pessoal da Twitch resgatou. Se a minha câmera estiver tampada por um gato ou uma bonequinha, o pessoal da Twitch resgatou. Se tiver alguma coisa esquisita, é o pessoal da Twitch que resgatou. Muita gente pergunta isso. O que que tá acontecendo? O que que é isso? É o resgat. A criatividade não tem limites. Nada o gato é um VTuber. Não, não sei se é VTuber. Não, os caras estão pulando lá em cima. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bom, como o meu jungle está top, não entra arena. Um aliado foi iluminado. 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 Boa! 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 Muito bom, muito bom, muito bom. A Wave ficou uma merda, né? Mas aí eu não vou puxar tudo ali, não. Vai ficar na mão do Senhor ali, eu não vou puxar não. Ele deu muito dano no Smolder. Não queria esperar, não, mas eu vou esperar. Não sei nada, vou fazer. Isso é ruim. Tá, eu quero estar aqui. Não dá pra ir, hein, não? Tô adorando esse chaco que não faz objetivo nenhum. E uma vacilava. Não passarás. Deixarás a minha Warden Pai. Não saiu o episódio do podcast, né? Quando eu consegui gravar. Não sei. Vai demorar um pouquinho. Eu faço só a pena, amiga. Eu faço só a pena. Eu sou o item que destruiu o motor. O que é isso? 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 O Esmeralda Que é isso? Esse é o S o o o ou o o, O que é isso? O tamanho que é isso? O que é isso? americano Lá é isso? Isso se cumpriram essas fingirão puxando ali Mas tem exclamação ela no YouTube também É só, dá exclamação ela É menina É porque sábado no domingo? Ah, melhor eu não sei não Pegar a corinha Eu achei que tinha sido num show das irmãs de pau Que meu amigo foi e até fiquei preocupado Quem foi na mana? Meu Deus, matou ele ainda Ele flechou? Mano, essa Lux, ela não tem um pingo de paz Coitada dessa Lux, mano Ter que lidar com esse chato insuportável Deve ser a Su Ei, Raias Ele ia morrer Ah, ah, quem vai na mana? Não tem que ser nem O que tá acontecendo? O menino A gente tem que defender o cara lá Ah, mano Poxa, ele ia toda um Acho que o Midi caiu Se pá Perda, essa Bastilava correndo Que bonitinha Eu odeio tanto essas duas cargas da baladinha Que baladinha Baladinha? Baladinha? Que baladinha Ao ar de vermelha? Ah, tá A baladinha Agora que eu entendi Sabe onde entra Rabadon? Não Não faço Muito caro Ela não gosta de chapéu? Não Estou em chapéus aqui Mas se você ficar afidada Agora não faria um Rabadon Não Muito caro o item, amiga Não tem tanto pra que Ele não dá tanta coisa, né Eu prefiro itens que dêem um pouco mais de utilidade Coitado Estão nesse cara do outro porco Como? Joguei de zilha contra um zing Fiquei tão infeliz Lembrei de você Essa é a intenção Você ama ter item de utilidade? Amiga, dano por dano O Midi Lender tá aí, né Quando você foi morar em São Paulo Foi difícil a adaptação? Não Porque